Ok. Namastê no enquadramento diferenciado. Bom, falar um pouquinho de lado para o YouTube não ficar muito de mal. A gente falou do Tarpaka e do Bodhaka, na última sessão. Tarpaka como sendo aquela, digamos assim, química mais refrenada, eu poderia dizer assim, de um neocórtex, usando um pouco do linguajar moderno. Onde componentes químicos de bem-estar e de se sentir em paz são importantes. A gente chamou isso lá do nível espiritual, junto do Prana e do Sadaka, Pranavaio e do Sadaka Pitta, junto disso, os três juntos, Prana, Sadaka e Tarpaka formam o andar espiritual. Aí o segundo andar, que é o andar, digamos assim, cognitivo, vai ser o Dana, Vail, ou a Lotja Kapita e vai vir o outro que é o chamado de Bodhaka Kappa, que a gente botou como aquele que é capaz de lubrificar o nosso aparelho cognitivo, inclusive o gustativo, ok? Mas a raiz é Budhi, é você, digamos assim, conseguir compreender. Então, Bodhaka Kappa não é só o que lubrifica a nossa boca e a saliva, como é no geral traduzido. Ok? Agora a gente vai falar do Kledaka, que é do sistema digestivo. A gente vai falar do Avalambaka, que é o surfactante, como é, e não só o surfactante, como eu achava que era, e o outro que é chamado de Slashka, que é o cinético. A gente tem cinco andares. O, digamos, espiritual, o cognitivo, o que a gente vai entrar hoje, do digestivo, depois desse é o sustentatório, o, digamos, de, como é que é o nome disso? Ajuda o sistema todo do Vata, do ou do Pita ou do Kappa a funcionar. E a gente vai falar bastante do Avalambaka. E o cinético, que aqui vai fazer parzinho com o Viana, com o Bradjaka, Viana vai, o Bradjaka pita e o Slashka Kappa. Bom, para o pessoal que está no YouTube, isso daqui é Ashwini capítulo 2, então, a gente mais para frente, no capítulo 4, volta a essa parte de fisiologia, se você está surtando aí com o Sam, escrita, relaxa, que isso daqui já é um material já mais avançado. Esperamos vocês no próximo, na turma de capítulo 1. Muito bem, então, vamos lá. Kledaka. Ou vocês vão escutar ele como Kledaka também, mas a pronúncia mais adequada é Kledaka. Kledaka Kappa é, se você tem que bater algo, o líquido que você vai botar dentro do liquidificador, para aquilo ser batido, vai ser chamado de Kledaka. Então, por exemplo, quando você está lavando roupa, e a máquina está enchendo, em seguida o Samana vai bater aquilo, o detergente vai ser o Pachacapita. O Kledaka é o líquido aonde um reagente vai bater. Do ponto de vista da nossa linguagem, Kledaka é um solvente, o Pachacá é um reagente, e o Samana vai ou é, digamos, o motor na história. Ok? Essa ideia da gente da máquina de lavar é boa, porque tem essa noção de que tem um meio líquido aonde outra coisa boia. E se você só botar na máquina de lavar o sabão em pó, e a máquina para bater e não tiver água, aquela água que funciona como meio de bateção, para o reagente, entre aspas ali no caso sabão, funcionar, não vai ter aquilo. Ok? Então, como que a digestão funciona? A gente tem um meio aquoso, que faz o meio agente boiar, e a gente tem um mecanismo de bateção, que é o que faz com que o reagente seja jogado em cima da sujeira, ou da comida, ou qualquer coisa que seja. Tá? Então, o Kledaka, ele está associado a qualquer processo de digestão. Se essa digestão está acontecendo no teu estômago, onde é o lugar principal de localização dele, ou no nível da tua célula, não importa. A ideia é, a função de digestão está sendo demandada pelo Vata, e isso é importante, a gente sempre sabe qual é o Vata que está demandando, porque sempre o Vaio que vai governar os outros. Quando o Prana vai ou senta, ele vai chamar o Sadaka e o Taro para trabalhar com ele. Quando o Dana senta no Prano do Vata, ele vai chamar o Alutjaka e o Bodaka. Aqui no caso, quando o Samana senta no Trono de Gestório, ele vai chamar o Pachaka e o Kledaka. O Pacho do Sérgio escrito por enquanto, gente, vocês não surtem não. Vocês focam na ideia. Sempre vai ter um Vata, que vai estar na mão direita o Pita, e na mão esquerda o Kapa. Sempre essas duas mãos juntas vão tocar o violão. O violão a mão direita toca uma coisa, a mão esquerda toca a outra, mas essas duas coisas se combinam para fazer a música. O Pita sempre vai ser um aspecto mais, digamos assim, batendo a mão na palheta ali, digamos, mais ativo para fora. O Kapa sempre vai ser o acorde dando sustentação, dando amparo, dando campo, para que o negócio seja batido. Então, falamos do Kledaka. Agora, vamos para o mais importante dos Kapa, que é o Avalambaka. O Avalambaka, ele também é associado à função surfactante do líquido nos pulmões, mas a ideia aqui vai ser o seguinte, tudo boia. E tudo, enquanto não está fazendo nenhuma outra função, além de ser, estou boiando, por exemplo, quando você está surfando, você pode estar boiando, sentado em cima da prancha. Naquele momento, exatamente, você não é um surfista. Do ponto de vista técnico, você é uma pessoa sentada em cima de uma prancha. Ok? Então, quando ele está ali disponível, boiando, sem ser algo que é mobilizado para nenhuma das outras funções de Kapa, inclusive no pulmão, ele vai estar como Avalambaka, como aquilo que dá chão para todos os outros Kapa. Se você está sentado em um bote, vamos pegar esse exemplo, ok? Se você está em um navio, e dali você pula do navio para mergulhar, dali você pula no navio para surfar, dali você pula no navio para nadar, dali você pula no navio para boiar. Esse navio morre é o Avalambaka no Kapa, que está, digamos assim, mais coerente energeticamente com o pulmão, mas está disponível em toda a santa célula do sistema. Ok? Do ponto de vista estrutural, essa função vai ser chamada de Rassa Dato. Anota essa frase, que ela vai ser importante no capítulo 4. Do ponto de vista funcional, o principal Kapa é o Avalambaka. Do ponto de vista estrutural, esta função reside primordialmente no Rassa Dato. E aí a gente começa a abrir portinhas da fisiologia e o fédio, onde a gente entende função e estrutura. Por exemplo, você tem um carro, ok? Esse carro é uma estrutura. Se você está usando ele como taxista ou como particular, isso é uma função que você está dando ao carro. Ok? São duas coisas que são definidas a partir de uma ação ou de um substantivo. Ok? Os dados vão ser mais substantivos em um certo grau. E essas funções do Vata Pedi Kapa vão ser mais verbos, pelo menos para o nível que a gente está conversando, esse nível de definição está lá. Ok? O que a gente quer saber aqui, que também tem a ver com o contexto do Pantyakarma que a gente vem discutindo? Todo o oceano cósmico que boia no nosso corpo depende do Avalambaka. Todos os outros capas, de alguma forma, derivam desse da mesma forma que todos os outros datos, de alguma forma, derivam do raça-dato. Ok? Então, no Pantyakarma, o que a gente faz? A gente, quando está tratando do capa, a gente não está fazendo a pessoa vomitar lá duas, três, quatro vezes num balde. Ok? Se fosse isso, você ia no ritual de Ayahuasca e fala, vou fazer o meu Vamana semanal, mensal, qualquer coisa que seja. Vou me ter ali três vezes, pronto. Não é isso. Ok? O Avalambaka é o lugar onde um certo líquido que mantém a umidade do sistema, se esse líquido fica excessivo, o que acontece com a planta quando ela fica com o líquido excessivo? Ela meio que mofa. Ok? Dá fungo. Certo? Então, quando o Avalambaka fica excessivo no sistema, todo o capa fica mofado dentro de você. E o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo o Pantyakarma? A gente está criando pressão negativa de retorno no sistema, para que todo o líquido que está espalhado pelo teu sistema todo, seja pressionado para dentro do seu pulmão. Do seu pulmão, ele meio que seja jogado para o seu estômago. Na verdade, tem um rinho antes, mas que seja. Ele, de alguma forma, vai fazer o processo de, que a gente na fisiologia vai chamar de Udaka e Mutra Vargas Routas, e a gente vai fazer, aumentar a pressão no sistema, para garantir que só o líquido que é funcional dentro do sistema fique, o resto meio que cuspa pelo ladrão para o estômago. E esse, digamos assim, capa em excesso, que está mofando o sistema, ele seja ejetado para fora pelo estômago. Ele pode ser ejetado para baixo também pelo viretina, ele pode ser ejetado para baixo também pelo baste, mas do ponto de vista do que a gente estuda de Ayurveda, digamos assim, mais corrente, a gente vai ter a ideia de que ele só pode ser ejetado pelo vômito terapêutico. Não é uma verdade maior, mas ainda assim, do ponto de vista inicial do conceito de Pachacarma, a ideia é meio que essa. Existe um grande oceano de plasma, se esse oceano de plasma está em excessivo, o sistema começa a mofar. O Ayurveda cria uma pressão negativa, reversa, para esse excesso de umidade ser jogado meio que de volta do pulmão, do pulmão ele meio que escorrer para o estômago, do estômago ele ser ejetado na forma de vômito para fora. Ok? Então, o que é que o processo de Vamana na Ayurveda está fazendo? Ele está tirando excesso de água estrutural do sistema e permitindo que a função da valâmbaca, que é nutrir sem dar mofo, volte a funcionar. Ok? Além desse, a gente vai ter um outro que é chamado de Sleshaka. Sleshaka vai ser junto do Viana, e do Viana Valle do Brady Capita. Ele vai ser responsável pela cinese. Então, sempre que, por exemplo, eu estou aqui em pé e não estou me mexendo muito, as minhas articulações não estão entendendo que precisam mobilizar aquele capo para ele ficar mais fluidificado, para ele lubrificar movimentos mais, digamos assim, ousados da articulação. Aquele líquido, ele está, digamos, condensado. Conforme o calor vai friccionando aquele líquido, ele vai se tornando mais plástico, mais elástico, mais dinâmico. E esse líquido, a gente pode associar ao sistema sinovial e etc., das articulações, ele é responsável por garantir que os ossos e os músculos se movimentem sem se chocar. Ok? O Brady Capita vai dar calor suficiente para esse líquido ser derretido. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo Laupavana Muktasana, o que a gente está fazendo? A gente está, entre aspas, ativando o calor do Brady Capita nas articulações, de forma que ele derreta, aumente, digamos assim, elasticidade do... Como é que é o nome disso? Dos Leixacacapa. Quem é que está fazendo isso? O Viana vai quando você fica com vontade de fazer atividade física. Coisa que os carpinhas são mestres, certo? Ah, agora eu não aguento... A gente tem um gato que é muito mais batinha, né? O Naku. Aí, de repente, ele levanta e começa a pular. Ele não vai andando, ele vai pulando de um gato para o outro. Por quê? Porque o Viana é muito poderoso, ok? Se o Viana não é tão poderoso, você vai meio que se arrastando ali, etc. Então, na hora que o corpo está com o Viana vai, o ativo, por exemplo, a gente faz lá a bástica. E a bástica, entre outras coisas, aciona o Viana vai. O corpo entende. Joga calor para o Brady Capita, que a gente, no geral, traduz só como pele, ok? Mas o Brady Capita é calor periférico. Joga calor para a periferia. Como é que é o nome disso? Derrete o líquido sinovial nas articulações. Ou, se léxacacapa. E aí a gente pode correr, etc. E tal, sem que a gente se machuque. Ok? Então, com isso, a gente fechou, mais ou menos, cinco grandes funções. Entre aspas, espiritual, cognitiva, digestória, digestiva, sustentatória e locomotora cinética. Se vocês entenderem, nesse momento, que existem esses cinco grupos, do ponto de vista do capítulo 2, que é uma introdução, assim, aos conceitos de fisiologia ayurvédica, isso já está suficiente. Quando a gente chegar no capítulo 4, isso vai estar, digamos assim, meio que marcado o terreno, sabe? Quando vai o primeiro cara e marca as coisas, ou a rua vai passar aqui. Aí você, pelo menos, sabe onde, digamos assim, vai botar o ladrilho lá, etc. Ok? Então, isso daqui é um oferecimento do capítulo 2, turma 5. Agradecemos aí o pessoal do YouTube e o pessoal da turma por patrocinar esse vídeo. Se vocês quiserem ingressar na próxima turma do Ashwini, capítulo 1, vemos vocês na próxima turma. Vamos às perguntas.